para o momento seguinte. Só um minuto, gente. Só um minuto aqui que a Eugênia está falando comigo. Foi que houve, Eugênia? Aí eu tenho que recomeçar. Ok. Olá, muito boa tarde para todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Aqui o nosso primeiro minicurso do terceiro seminário Arte para que te quero. A gente teve um pequeno problema técnico. Eu já estava mais ou menos iniciando aqui, mas por causa desse problema, a gente teve que recomeçar. Então, eu acho que eu vou recomeçar me reapresentando. Meu nome é Edmilson Miranda Júnior e eu sou doutorando aqui no Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro, fazendo doutoramento de estudos culturais. Então, eu vim para cá justamente porque eu tinha começado a investigar lá na comunicação de onde eu venho. eu sou formado em comunicação, tenho mestrado na área de comunicação pela Universidade Federal do Ceará. Eu já vim investigando há algum tempo o processo criativo. Esse processo criativo me levou para a imaginação e, a partir da tentativa de entender a imaginação e o imaginário, eu acabei me encontrando com esse estudo das tensões, dos movimentos, das dinâmicas que ocorrem nos processos culturais dentro da área, da grande área dos estudos culturais. Eu descobri que existe uma noção de imaginário que é muito importante para a gente entender como funciona o processo criativo, que é uma noção de imaginário que mexe diretamente com as nossas relações, nas transformações que ocorrem entre as culturas, no momento em que a gente desenvolve identidade, tanto individualmente, quanto em sociedade. Então, no meio desse processo todo, eu me encontrei dentro do doutoramento em estudos culturais e está sendo muito rico para mim trazer essa experiência para cá, para vocês, montada no formato que eu montei para esse mini curso. Então, para começar, eu queria explicar aqui o que significa esse título, né? Processo Criativo como o Método de Criação. Bom, Processo Criativo, eu acho que é um pouco do que trouxe vocês até aqui, né? Mas por que Processo Criativo como Método de Criação? A intenção aqui é que a gente entenda que se debruçando sobre esse terreno do que é o processo e como o processo acontece e se desenvolve, talvez, ao fazer essa ação, ao fazer essa atividade, essa tentativa de entender o que são os momentos desse processo, os movimentos que esse processo faz, a gente consiga melhorar ou incrementar o nosso próprio método. Ou talvez, de forma talvez ainda mais atrevida, talvez a gente consiga também desenvolver o método a partir do entendimento do que é Processo Criativo. Espero que esteja fazendo sentido para vocês. Vou continuar, tá? Por onde é que a gente começa, então? Se eu quero falar sobre processo, eu trouxe para vocês aqui o que nós, do Chicano, chamamos de oito etapas do processo criativo. Mas calma, a nossa intenção não foi, ao desenvolver essas oito etapas, fixar, engessar ou montar uma estrutura de como funciona o processo do início ao fim em etapas que você precisa passar uma depois da outra para alcançar o que seria a mágica criatividade. Não é nada disso. A intenção foi, para tentar entender como funciona o processo criativo, pensar no que seriam os momentos desse processo. E mais importante, entendendo que esses momentos não são necessariamente numa sequência como a que vocês estão vendo aí. É tanto que a gente chama de oito etapas, mas eu preferi não numerá-las, porque elas podem aparecer em momentos diferentes. O fato, e o que é mais interessante à medida que nós desenvolvemos isso, é que essas etapas muitas vezes se petem, se confundem, mas elas ainda continuam sendo, talvez, em essência, cada um desses momentos, desses oito diferentes no processo criativo. vou tentar apontar aqui para vocês, certo? Primeiro, o problema. Para que a gente comece a desenvolver uma atividade criativa, criar alguma coisa, primeiro a gente precisa saber para que a gente vai criar, o que motiva essa criação. Daí o problema. Em seguida, a gente passa para a etapa da sintonia, que é o momento em que a gente começa a reunir as referências, é o momento em que a gente se aproxima também do problema em si, para tentar entender, sintonizar exatamente o que a gente precisa dele, qual é esse problema e como eu posso começar a entender possibilidades de solução. Então, eu vou aqui acabar fazendo muitas referências ao design ou à publicidade, porque é a minha área. Mas a tentativa é que isso sirva também para qualquer outro tipo de projeto. escrita, desenho ou, inclusive, fora do campo artístico, como a gente consegue conceber normalmente. A gente pode estar falando de um trabalho de gestão, por exemplo. A gente pode estar falando de um trabalho criativo para o desenvolvimento de uma planilha. Enfim, é importante que a gente entenda que essas etapas funcionam sobre o processo e não necessariamente para algo que está ligado diretamente ao que nós costumamos entender como o mercado criativo. Beleza? Então, nesse momento do problema, no caso do design, a gente tenta identificar qual seria a dificuldade que eu tenho que resolver. Por exemplo, eu preciso de um slide para servir de montagem de base para as apresentações que vão acontecer no terceiro arte para a KitKer. Então, diante desse problema, eu já começo a perceber quais as possibilidades de solução. O que eu preciso saber para montar esse slide? Primeiro, qual o formato, qual o tamanho do slide? Segundo, quais são as cores que estão envolvidas na identidade visual desse evento? Sobre o que é o evento? Qual é o conceito que esse evento quer passar? E como é que eu consigo manter essa identidade visual com as outras peças que estão sendo elaboradas para o evento em si? Então, aí a gente já começa a sintonizar as possibilidades que estão vindo a partir desse problema inicial. Isso tudo, essa relação entre essas duas etapas, vai levar a gente muito provavelmente para uma série de insights. E não é um. Na verdade, a gente começa a perceber que quando olha para as etapas, a gente vai vendo pluralidade, diversidade. insights vão chegando e a gente vai começar a selecionar esses insights para ver o que pode funcionar ou não. É aí que a gente já pode passar para a tensão, que é o momento que a gente começa a testar essas ideias e ver o que vai dar certo ou não. Conversar com outras pessoas ajuda muito nesse momento. Não só bater um papo, mas estressar a ideia, ver se ela faz sentido ou não, escrever bastante. E quando você está trabalhando com design, por exemplo, com ilustração, desenhar. A todo momento, colocar a mão na massa faz muito sentido. É o momento do rascunho. É o momento em que a gente pode testar várias possibilidades. É o momento em que a gente começa a tensionar esse próprio ativo. Daí, a gente passaria para a consistência que seria uma materialização. Que é isso que eu estou falando. Do rascunho, você já começa a delinear os traços mais firmes que vão dar a forma daquela imagem final. Você já começa a escolher as cores, já começa a organizar o formato dos elementos que vão estar inseridos dentro do seu slide aqui para o PowerPoint da apresentação. Em seguida, a gente passa para a publicação. A gente já tem uma primeira versão, uma das possibilidades das várias que deveriam ter sido testadas. E com a publicação, a gente já fica atento a essa etapa que, quando se materializa, já começa a revelar outros problemas, as dificuldades. por exemplo, talvez o formato que você estuda não seja o mais adequado. Ou talvez os elementos que você espalhou, as marcas que você colocou aqui no seu slide vão brigar durante a montagem do slide com os outros elementos que você está organizando. Aí, com a publicação, com essa materialização do processo, vocês não viram como as coisas se misturam? Consistência, publicação, tensão, os testes. É como se o teste voltasse, a materialização acontece junto com a publicação. e isso vai se misturando e estressando o processo para que você repita, refaça, reconecte, recomece, sintonize de novo, procure outros insights. Tudo isso faz parte do processo e acontece tudo de uma vez ao mesmo tempo. E é importante que seja assim, mas com a clareza de que você está atravessando e trabalhando e se mexendo junto com cada uma dessas etapas. É então que a gente pode pensar na avaliação e é aí que a gente começa a fazer os ajustes diante desses estresses, essas tensões que acontecem com a materialização e a publicação. E depois de tudo isso, você imagina que acabou? Não. Depois de tudo isso, a gente chega em uma das etapas mais importantes, que seria a síntese. Eu coloquei aqui resumo para que a gente imagine justamente como isso. Imagina quando você está tentando aprender alguma coisa, por exemplo. Sabe qual seria o jeito mais interessante de você ver se realmente você entendeu, aprendeu, ou se aquilo realmente foi absorvido ou faz parte do seu entendimento? É tentar criar um resumo organizado. Essa síntese que você faz é como na química a reunião de elementos distintos para criar um elemento novo. Na síntese, você meio que cria novamente em cima da sua criação inicial. E é justamente uma das etapas mais importantes do processo, porque ela vai validar ou não, ou revalidar, ou então destruir todos os elementos para você começar mais uma vez. E essas etapas podem se repetir uma de cada vez, uma atrás da outra, ou algumas sim, outras não. O que importa é a gente entender que todo esse processo se dá de maneira contínua dentro do entendimento do processo criativo. Por que eu fiquei tanto tempo aqui? Porque isso vai ser a base para a gente entender os exemplos que eu trouxe para vocês. Mais do que isso, isso foi a base que nós usamos na primeira temporada do nosso podcast onde nós discutimos mais de uma hora cada uma dessas etapas. Para a gente passar a seguir para o desenvolvimento do que seria a nossa metodologia. É o que a gente chama de esticar o pensamento. Esticar a baladeira, então, não é apenas uma expressão cearense que tem a ver com a ideia de forçar a barra. É mais do que isso. A gente pega essa ideia inicial e utiliza ela como metáfora para ampliar o conceito e pensar um jeito de se produzir criativamente. Então, o que a gente está chamando aqui de esticar o pensamento é justamente pensando nessa expressão cearense de esticar a baladeira. De forçar a barra tentando juntar dois elementos, duas ideias que em princípio não tem nada a ver uma com a outra. vocês vão entender melhor isso quando a gente chegar na parte dos exemplos. Mas, por enquanto, dá para olhar aqui para as três ações e para o ato que reúne todas essas três ações. Imagina esse movimento que nem esse bonequinho que está aparecendo aí. Imagina essa baladeira ou como a gente chama no Ceará ou então esse estilingue sendo puxado. Imagina tudo que acontece nesse momento aí. Primeiro, é o ato de esticar, esticar em si. Ele reúne as questões que acontecem aqui. Ele reúne o momento de tensionar, o momento de aprofundar e o momento de analisar. Durante o AK, a gente começa a buscar as referências o mais distante possível. O que que o buraco negro tem a ver com o espaguete? Eu tenho uma resposta para isso. Acontece o momento de espaguetização quando um corpo chega além do limite do horizonte de possibilidades de buraco negro. E essa espaguetização é porque a gravidade é tão intensa que o corpo é puxado tão rapidamente que a ideia ou a teoria é que ele funciona como um espaguete sendo esticado assim, de maneira espiralada para dentro do buraco negro. Então, a gente já vê uma conexão que em princípio parecia absurda entre o espaguete e o buraco negro. É esse tipo de ideia que em princípio pode parecer até bastante simples que abre a nossa mente para criar outras metáforas que vão instalar o nosso processo criativo. Então, nesse ato de esticar a gente começa a fazer essa reunião livre de pensamentos como no tal do brainstorming mesmo. Só que não para por aí. A gente continua pensando na baladeira. Nesse ato de esticar a gente tensiona. É a primeira ação. É o momento de manter essa tensão. Você tem que se manter segurando aquilo ali e se for uma liga boa que você está usando para esticar enquanto puxa essa liga ela exige uma força sua. Ou seja, é preciso um esforço para manter a tensão o foco enquanto você está tentando criar essas relações entre elementos diferentes. Em seguida a gente passa para o aprofundamento que é o momento de mirar o alvo. É o movimento de apontar os objetivos. Onde é que eu quero chegar? É aí que a gente começa a revelar as arestas como a gente viu ali no momento dos testes e da materialização nas oito etapas do processo. E aí a gente chega para o que seria o momento de depois de tensionado e mirado você dispara. E depois de disparar o que acontece? É aí que a gente vai procurar. É o momento de analisar. É a última ação. onde foi que pegou? Você percebe que o importante não necessariamente é atingir o alvo mas é estar preparado para analisar onde foi que pegou aquela ideia inicial construída a partir do tensionamento de ideias que inicialmente não tinham necessariamente a ver. Então percebam como a gente acaba criando aqui um método mesmo a partir dessa ideia de esticar o pensamento. Então com essas oito etapas aqui na nossa mente e com esse processo de esticar o pensamento a essa metodologia a gente vai desenvolver aqui a apresentação de dois exemplos. Eu vou utilizar exemplos que estão pesquisando agora. Eu pesquiso afrofuturismo e cultura de resistência em histórias em quadrinhos brasileiras. Então eu vou usar duas histórias em quadrinhos aqui para que vocês percebam como é que a gente olhar para um processo criativo e a partir do desmembramento da desconstrução desse processo começar a pensar o nosso próprio processo. Beleza? Podemos fazer isso? Então só um minutinho vou só beber uma água para a gente criar esse momento aí de fixar as ideias a partir do que foi apresentado até agora. Pode ser? Então vai lá aproveita anota qualquer coisa me diz aí o que você está achando se quiser fazer algum comentário alguma pergunta faz isso agora também por favor. vou seguir aqui, tá? Então nosso primeiro exemplo vamos fazer uma prática aqui e um exercício me digam aí o que vocês acham o que tem a ver a iconografia Yorubá da cultura Yorubá de povos ali que estão na região da Nigéria e outros países do continente africano próximos que inclusive alimentou e alimenta o desenvolvimento de religiões de matriz africana como o Candomblé como a Umbanda o que é que essa iconografia esse design essa imagem todo esse conjunto de imagens que são muito particulares dessa cultura o que que isso tem a ver com os novos deuses de Jack Kirby o que que é isso? É uma série em quadrinhos que foi desenvolvida por um cara que já é referência para quem curte histórias em quadrinhos e hoje em dia eu acho que com a fama dos filmes da Marvel eu acho que o nome do Jack Kirby já ficou um pouco mais conhecido mas enfim se você não conhece esse cara era um quadrinista um desenhista e um roteirista de quadrinhos que desenvolveu uma série chamada Novos Deuses em que ele pegou vários deuses nórdicos como referência e acabou criando o seu próprio panteão e uma história muito louca do que parece ser o céu e o inferno e o embate entre esses dois planetas que representam o céu e o inferno junto com personagens muito malucos também e é super divertido toda essa iconografia dos Novos Deuses do Jack Kirby tem uma série de cores e de estilos que é muito particular que tem a ver de um modo muito particular com o próprio estilo desse desenhista então o que vocês acham? O que uma coisa tem a ver com a outra? Qual o exercício aqui? A gente tentar aproximar essas duas ideias para ver se a gente vê as possibilidades criativas que podem surgir imagina você é um profissional criativo eu imagino que se você está aqui você faz alguma coisa na área ou alguma coisa parecida ou pelo menos se interessa por isso e a missão que você tem é juntar essas duas ideias para produzir não sei, sei lá eu já disse aqui sobre quais exemplos que eu trouxe, né? para produzir uma história em quadrinhos o que você faria? o que tem a ver a iconografia Yorubá com os novos deuses do Jack Kirby? Pois bem esse cara aqui Hugo Canuto em 2016 resolveu reunir dois mundos segundo ele descreve aqui para a gente em 2016 eu reuni os dois mundos em homenagem ao Jack Kirby o mundo da Yorubá e o mundo dos quadrinhos clássicos como a gente conhece hoje que são os quadrinhos do Jack Kirby Kirby que é um artista escritor e criador de personagens icônicos cuja narrativa época de composições dinâmicas permeadas por paisagens cósmicas ainda hoje encanta gerações de leituras o Hugo Canuto aqui já deu a dica para mim de onde é que ele partiu para desenvolver o que ele desenvolveu do que eu estou falando lá por 2016 ele resolveu fazer essa homenagem a uma capa clássica desenhada pelo Jack Kirby dos Vingadores nessa capa aqui dos Vingadores nós temos o Capitão América em primeiro plano e os outros heróis dos Vingadores da época o Gigante o Thor o Homem-Formiga a Vespa ainda tem uma imagenzinha ali de outra personagem que aparece na história que é o Namor o Submarino ele resolveu fazer essa homenagem ele pegou a cultura Yorubá mais especificamente os orixás da cultura Yorubá e fez essa referência imediata ele pegou o estilo do Kirby e emulando esse estilo ele trocou o tema ao invés dos heróis dos Vingadores ele colocou os orixás como esses heróis só que isso foi a primeira experiência dele ele é um arquiteto e um designer também e ele resolveu a partir dessa primeira experiência começar a brincar com as possibilidades disso por que ele fez essa brincadeira? por que ele escolheu o Jack Kirby? então vamos começar a dar uma olhada aqui em alguns elementos que estão diretamente relacionados ao trabalho do Kirby se você olha para o trabalho do Kirby e já tem muita coisa escrita sobre isso você começa a perceber que alguns traços alguns modos de produzir o desenho são muito específicos e você bate o olho e você sabe isso é Kirby e claro ele desenvolveu isso ao longo de muitos anos um desses elementos que saltam aos olhos quando a gente vê são os chamados Kirby Crackles ou Kirby Crackles desculpa a pronúncia ruim esses pequenos pontos pretos que reunidos dão uma sensação de energia o que é legal o Kirby consegue representar no seu traço principalmente aqui nos Kirby Crackles ele consegue representar essa energia de um modo que ao mesmo tempo emula essa ideia de raios cósmicos como algo da ficção científica e da fantasia isso se mistura é o que a gente pode chamar nos estudos acadêmicos de ficção especulativa que abarca justamente o horror a ficção científica a fantasia tudo no mesmo no mesmo cesto aqui o Kirby consegue nas suas histórias transformar elementos de ficção científica em fantasia mitológica ele se alimenta dessa mitologia e acaba criando nesses elementos gráficos aqui essa representação de uma energia que muitas vezes pode ser uma energia mística e muitas vezes pode ser uma energia cósmica como os raios cósmicos que são discutidos na física por exemplo além dos Kirby Crackles outros elementos que são característicos ou icônicos no trabalho do Kirby são a iconografia que ele usa para o vestuário então aqui a gente vê alguns exemplos que ele mistura ele se inspira na ideia de ficção científica da tecnologia do vestuário que se utilizava nos nórdicos antigos então tem inspiração viking mas também ele mistura com inspiração japonesa com outros elementos orientais como a Coreia e ele vai fazendo esse mix de várias inspirações moda desses povos antigos e criando o seu próprio jeito de inventar a roupa do que seriam essas criaturas fantásticas e aí Hugo Canuto leva isso para dentro da obra dele ele cria uma história em quadrinhos chamada de Contos dos Orixás que é justamente a utilização desses Orixás dentro do seu próprio panteão numa mitologia própria criada pelo Canuto e ele vai se inspirando como a gente pode ver aqui nos elementos do Kirby ainda aquela primeira capa que eu mostrei para vocês essa aqui ele resolve criar outras capas para cada um dos Orixás como se cada um deles tivesse a sua própria revista de história em quadrinhos então você vê obviamente que ele está se inspirando diretamente no estilo de criar vestuário e as roupas do Kirby para fazer o que seria a sua versão de Ogum do mesmo modo para Xangô que ele inclusive chama de o Deus do Trovão é o Senhor do Fogo o Senhor do Trovão na mitologia Yorubá e Xangô aqui se coloca quase como Thor do mesmo modo Iemanjá e tudo se parece muito com a iconografia que o Kirby desenvolveu lá nos anos 60 o Xangô Yan também e Yansan também repetem esses padrões ele acabou criando ao todo uma série de 16 artes com essas figuras com esses orixás e isso serviu como prêmio para os apoiadores do projeto que acabaram financiando a publicação a produção dessa edição de história em quadrinhos de quase 200 páginas chamada Contra os Orixás e aí que a gente chega na realização na materialização e publicação do processo criativo do Canuto a partir dessa brincadeira inicial que ele fez de emular o traço do Kirby ele começa a pesquisar os elementos da cultura yorubá e a iconografia yorubá para desenvolver o seu próprio traço e aí a gente chega numa narrativa gráfica que apesar de convencional traz elementos da cultura yorubá e cria um resgate que é único para a história das histórias em quadrinhos no Brasil essas páginas são inspiradas nas esculturas yorubá as esculturas que restaram do que a gente consegue resgatar desse povo da antiguidade desse povo se a gente pega aqui algumas dessas páginas nós já conseguimos perceber essa inspiração aqui eu consegui separar alguns algumas esculturas feitas em madeira que datam do século XIX historicamente até pouco tempo a gente consegue perceber a iconografia os elementos aqui que estão inseridos nas estátuas a gente consegue ver que ele literalmente se inspirou nisso para criar essa página para criar esse desenho isso vai permear todo o resto do trabalho dele aqui nós temos uma espécie de painel em madeira eu fiz até esse efeito para a gente conseguir enxergar os traços e você percebe que ele coloca isso também dentro da iconografia que ele usa nos quadros e nos requadros da história em quadrinhos o que o Canuto acaba fazendo então é daquele momento de homenagem inicial quando ele passa para o desenvolvimento de uma história com começo meio e fim ele acaba por recriar e produzir um novo universo do mesmo jeito que o Curb se inspirou na mitologia nórdica para produzir o seu quarto mundo aqui o Canuto acaba criando o que seria um universo fantástico do mundo dos orixás uma história de batalhas de feitos épicos a partir dessa inspiração inicial o que a gente nota aqui nesse quadro comparativo que eu montei inicialmente ele se parecia muito com o estilo do Curb o vestuário se parecia muito com o que o Curb desenvolveu mas quando ele começa a trabalhar com as referências de Yorubá isso vai se voltando mais para o estilo de Yorubá e se torna um estilo único uma coisa nova uma coisa diferente do mesmo modo a gente vê aqui na capa original de Ogum e no que ele acaba colocando se parece muito mais com as descrições que nós vemos no Candomblé na Umbanda e com outras referências que a gente tem da cultura de Yorubá a respeito de Ogum do mesmo modo com Yansan a gente vê uma adaptação e uma transformação uma inspiração inicial no que se parece muito mais com aquele estilo que serviu de base e que se transforma numa coisa nova dentro das páginas da HQ então o que dá para dizer Contro dos Orixás resgata uma perspectiva epistêmica proveniente do lado subalterno da diferença colonial a iconografia Yorubá é atualizada quando se cruza com o design futurista dos quadrinhos do Jack Kirby nesse sentido a obra assume o afrofuturismo é isso um pouco do que eu estou pesquisando e apresenta uma proposta crítica de mudança do modo como se produz quadrinhos a partir da reinvenção do design da cultura dominante então esse seria o nosso primeiro exemplo quero saber se vocês têm questões se vocês querem me dizer ou me mandar alguma questão especificamente podem comentar aí que o Eugênio me diz aqui e eu paro eu respondo como vocês acharem melhor tá bom tá dando pra acompanhar tá tudo certo eu posso dar uma continuada aqui posso Eugênio tudo certo beleza vou continuar então vamos passar pro nosso segundo exemplo dê uma olhada nessas imagens aí o que que vem à mente de vocês então o que que tem a ver histórias que os nossos pais contavam sabe aquelas histórias que você ouvia dos seus pais a respeito dos seus avós por exemplo ou a respeito da família de vocês lembra de alguma dessas histórias alguma coisa que você ouviu dos seus pais lembra como às vezes parece que seu pai conta uma coisa e aí lembra de outra e se a sua mãe tá junto no mesmo lugar ela lembra de outro jeito e aí já dá outra versão e aí eles lembram de uma coisa que aconteceu há 10 anos e de repente eles tão lembrando de algo que aconteceu há 50 anos não sei assim pros meus pais tem essa diferença aí mas isso vai meio que se misturando à medida que a gente vai crescendo e não dá pra dizer exatamente onde é que começa onde é que termina e onde é que uma coisa tem exatamente a ver com a outra as histórias literalmente se misturam e vão chegando pra gente o que isso tem a ver com aquele filme do Christopher Nolan Inception que eu acho que a tradução pro Brasil foi a origem o filme do Christopher Nolan com o Leonardo DiCaprio é aquele dos sonhos que os caras tinham que entrar dentro de um sonho e em várias camadas do sonho dentro do sonho dentro do sonho pra plantar uma ideia dentro de um de um cara lá esse filme do Nolan na cabeça de vocês pode ter alguma relação com as histórias que os nossos pais contavam já tem alguma coisa se misturando e produzindo aí algo na mistura pra vocês o que vocês acham vamos ver existe uma história em quadrinhos chamada Rosé Medalha Engenho e outras histórias de Jefferson Costa que foi lançada em 2019 foi 2020 ok? não me lembro agora foi 2019 ou 2020 e a Conta dos Orixás do Hugo Canuto foi em 2019 bom Rosé Medalha Engenho e outras histórias é uma história sobre histórias como diz o próprio Jefferson Costa tem muito a ver com a questão de herança ancestral ver a oralidade das famílias em geral você vai ouvindo histórias tão interessantes de um passado de histórias que não estão nos livros não estão nos quadrinhos até agora agora tá ele colocou nos quadrinhos a questão é resistir a ideia de uma única versão da história a história foi contada para as pessoas de uma forma unilateral ela é contada de uma forma unilateral só que ela tem múltiplas versões múltiplas vozes então o que o Jefferson Costa fez e que explodiu a minha cabeça ele resolveu compilar conversando com os pais com os parentes com os irmãos juntar várias histórias da família o que ele criou foi uma grande homenagem à família dele em mais de 200 páginas de uma história em quadrinhos simplesmente linda o que ele desenvolveu foi um além de uma homenagem foi também aos pais e à família dele foi uma homenagem a toda uma cultura uma cultura das regiões de onde os pais dele vêm Pernambuco e Bahia mais especificamente o interior desses lugares a partir dessa reunião de histórias ele acaba falando um pouco da vivência dessas pessoas e eu pelo menos como cearense enquanto ia lendo ia me espelhando muito ia me lembrando de muitas histórias que eu ouvi também dos meus pais dos meus avós dos meus tios e o mais bonito disso tudo é que ele consegue costurar todas essas histórias todas essas histórias mas de um jeito que não é fácil tem um sentido mas é o tipo de obra que você precisa se debruçar você precisa reler você precisa voltar a ela algumas vezes para começar a perceber que por exemplo ele usa as cores para mostrar diferentes tempos nas histórias ele usa o traço que se inspira muito num grande desenhista brasileiro autor de várias histórias também de histórias em quadrinhos Flávio Colim o traço do Costa aqui é muito muito marcante é muito genuíno mas a gente consegue ver essa inspiração do Colim e ele admite isso mas ele consegue costurar utilizando o traço utilizando cores diferentes diferentes tempos então à medida que a gente vai lendo a história é como se a gente estivesse lendo as histórias que os nossos pais nos contavam desse mesmo jeitinho uma coisa vem e isso lembra outra e de repente que lembra outra e vai e vem no tempo de repente você está em 1975 depois você está em 1958 e você ao longo da narrativa vai entendendo que ele está falando das infâncias dos pais dele ele está falando também das histórias de vida do momento em que a família dos avós dele se criou então você vê gerações sendo mostradas à medida que você vai lendo a história e como é que isso se costura? eu consegui perceber um pouco do processo eu acredito que sim a partir dessa tentativa de entender o processo criativo do Costa e aí eu vou mostrar para vocês vocês me dizem se faz sentido depois a primeira página é essa que vocês estão vendo aqui você vê alguém desenhando na terra pequenos traços espie isso é a terra o chão e aqui o céu da terra nasceram dois pés de mandioca e três pau seco no céu uma piscina e um menino ali foi nadar havia uma mãe e um filho que espiou e disse oi mãe é um menino se banhando não meu filho é um patinho escoçano e nós temos aqui a iconografia advinda dos povos Akã da região ali de Gana chamada de Sankofa que significa algo como olhar para trás mas a gente vai se aprofundar nisso essa é a primeira página e ela já joga na cara da gente do que se trata essa história de olhar para trás ao mesmo tempo em que se constrói um futuro a partir da reflexão sobre o presente 30 páginas depois dessa página inicial aliás um pouco menos que essa primeira página da história tem o início tem o editorial começa na página 9 algumas páginas depois na página 31 a gente vê o que eu entendo como um dos primeiros blocos de quatro que vão montar isso que vai estruturar as 200 páginas são pequenos blocos de mais ou menos 20 e poucas páginas cada um esses blocos se dividem em porções menores e eles vão estruturar um momento específico esse momento vai costurar a história pelo menos no meu entendimento até aqui do que eu vim lendo talvez na próxima leitura eu entenda outra coisa mas o que que está costurando é um caos que aconteceu com a mãe dele a Vaninha a Vaninha quase morre afogada quando ela caiu no açude e aqui a gente vê esse momento momento em que ela cai na água e você descobre à medida que ela vai descrevendo aqui ela antes estava dizendo que tem medo de manzar que é uns bichos que aparecem ali no açude e ela diz que também tem medo de água porque ela não sabe nadar nós vemos ela começar o processo aqui essa viagem em que ela está no momento do desespero de achar que está morrendo se afogando e a gente vê isso nesses quadros até que a gente tem essa imagem dela olhando para cima e os manzar aqui no meio dessa escuridão da água enlameada e barrenta eu não sei vocês mas isso me tocou profundamente porque eu já tive essa experiência de quase morrer afogado em uma lagoa chamada Lagoa dos Porcos lá na reunião de Calcaia próximo de Fortaleza enfim quando eu estava lendo isso eu me lembrei imediatamente da sensação de estar se afogando mesmo acho que dá para vocês notarem que eu sobrevivi e já vou dar o spoiler e dizer que a Vaninha sobreviveu também mas o importante não é saber o que aconteceu com ela não é saber o final da história isso é que é legal essa história se constrói justamente porque ela vai e volta no tempo então o importante é o que acontece no processo então vamos continuar algumas páginas depois do 33 você passa para o 34 isso aqui é uma sequência só 31 32 33 34 ele interrompe com um trecho da canção de Mestre Ambrose a canção chamada Sêmen olha o que a canção diz como posso saber a minha idade se meu tempo passado eu não conheço como posso me ver desde o começo se a lembrança não tem capacidade se não olho para trás com claridade um futuro obscuro aguardarei mas aquela semente que sonhei é a chave do tesouro que eu tenho como posso saber de onde eu venho se a semente profunda eu não toquei como posso saber de onde venho se a semente profunda eu não toquei o que a gente está vendo aqui por que ele coloca essa página aqui a seguir essa página ele retorna no que seria a sequência da página inicial lá aonde começa a história ele retorna ao Sankofa ele retorna exatamente para o diálogo que encerra na página 9 não meu filho é um patinho escoçano e a vaninha vendo o pai desenhando isso no chão diz eita que um risco é chão outro é céu no fim é pato e todo mundo começa a rir e aí o pai diz sério os riscos diz mais muito mais e ela diz e é diz que tem que prender com os erros com os antigos com o passado está dizendo tudo isso é onde? olhando para trás e aí a vaninha olha para trás no último quadro é o Sankofa o Sankofa aqui nós temos uma iconografia também desenhada pelo Costa que é justamente um dos símbolos do Sankofa o pássaro olhando para trás em seguida a gente dá um salto de mais ou menos 20 páginas e vamos para outro trecho da mesma canção do mestre Ambrósio Semen que se encerra com aqueles mesmos versos como posso saber de onde eu venho se a semente profunda não toquei nós então passamos pelo primeiro bloco aqui primeiro bloco Sankofa encerra com a vaninha olhando para trás e a gente dá um salto vamos para o segundo bloco canção do mestre Ambrósio abre esse bloco e o encerramento desse momento aqui dessa outra página é uma das galinhas que está sendo alimentada com o quadro volte e pegue e é a primeira vez que a gente vê a referência ao Sankofa propriamente dito que até então ele tinha aparecido só como imagem e aí nós voltamos a gente vê várias histórias outras histórias maravilhosas sendo contadas entre entre meios de 20 páginas e a gente retorna aquilo ficou parado a gente não sabe o que aconteceu com a vaninha naquele momento e a gente volta aqui para ver ela se afogando de novo e aí ela mergulha ela está lá em cima e ela dá o primeiro mergulho e aí a gente vê ela começa a falar como que parece ser uma versão dela mesma como se ela estivesse viajando nesse 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 desespero de se afogar já contei que estou morrendo né cansou de viver claro que não e se cansa disso é a segunda vez que afundo já não sei a queda primeira conta se é a primeira já está contando né sei lá só queria aumentar as minhas chances só isso calma tá calma agarrado nesse manzar aí nós temos aqui uma página dupla e aí chega o momento em que o Costa explica pra gente o que está acontecendo porque até então se você é o primeiro leitor ou se você não assistiu esse nosso mini curso aqui você fica se perguntando o que está acontecendo são várias histórias entremeadas parece que elas não têm conexão mas elas têm conexão e você vai vendo as personagens mais velhas e mais novas à medida em que você vai lendo e aqui é a primeira vez que a história fala sobre ela mesma só que ela está falando dentro dessa viagem na cabeça da Vaninha enquanto ela se afoga e ela diz essa criatura que é uma versão da Vaninha espiritual digamos assim na minha interpretação enquanto a Vaninha está se desesperando porque está agarrada no manzar ela diz seu filminho já vai voltar mas já vou dizendo peguei um punhado de furo ela diz que lembrança dum dentro da lembrança doto onde já se viu isso e ela responde a Vaninha pois é memória coletiva aí essa versão imaginária dela diz tô certa de que era uma memória individual e a Vaninha responde memória não é totalmente coletiva nem inteiramente individual falou bonito obrigada por nada mas sério então tá engulo essa só pra ah aí ela lembra de uma coisa que a fez lembrar esse filminho da Vaninha que tá passando a origem assistiu aí a Vaninha tá ali se afogando no meio do manzar e ela diz deixa deixa pra lá aí eu destaquei isso tá vendo o que que tem a ver as histórias que os nossos pais contavam com o filme a origem do Christopher Nolan o próprio Costa não sou eu que tô inventando não o próprio Costa não sou eu que tô literalmente forçando a barra essa forçação foi feita pelo Costa ele colocou uma referência ao filme dentro da própria história pra dizer que o que a gente tá vendo esse jeito que ele escolheu contar as histórias da família dele é como se fosse um inception uma memória dentro da memória é a leitura que ele faz dessa filosofia que é filosofia de vida que é o Sankofa de olhar sempre pra trás de estar sempre com seus ancestrais pra entender o presente e projetar um futuro ele entende isso como inception memória não é totalmente coletiva nem inteiramente individual nós plantamos ideias na cabeça uns dos outros nós nos formamos a partir do outro e essa relação que acontece o tempo todo de nós inserido na nossa cultura que diz respeito às nossas tradições e que é movente e que é múltipla e que é feita de muitas vozes é justamente o que acontece de maneira metafórica em inception e de maneira literal nessa obra maravilhosa que é Roseira, Medalha, Engenho e outras histórias de Jefferson Costa então a gente já criou aqui a conexão e aí eu trago pra vocês algo que é registrado no livro Pensar na Gol de Munir Sodré a respeito da entidade Exu Exu matou um pássaro ontem com a pedra que atirou hoje do que que tá falando isso quando Sodré diz essa característica da entidade Exu a gente tá falando de novo de Sankofa e aí a gente chega aqui no nosso terceiro bloco e dessa vez a canção que é colocada é uma canção de Tom Zé pecado, riff e revista o pobre paga é a vista a felicidade o conforto a alegria a sorte vender o fiado pra Deus vai receber depois da morte o terceiro bloco também se inicia com Sankofa e aqui é dito literalmente olhar para trás para ressignificar o presente Sankofa ao longo da história dividido nesses blocos ele vai enxertando e deixando bastante claro que é disso que trata que o Sankofa é a base que costura todas essas histórias aleatórias aparentemente aleatórias que o Jefferson Costa colheu para criar a sua história em quadrinhos e aí a gente volta mais uma vez para o momento de afogamento aqui da Vaninha a mãe dela pedindo para acudir e ela mergulhando de novo quando ela finalmente chega a um entendimento aqui a respeito do que está acontecendo com ela ela está vendo um filme da vida dela passar na cabeça dela e a gente também está vendo isso acontecer o conceito de Sankofa refere-se ao simbolismo contido na imagem de um pássaro com a cabeça voltada para trás e significa aprender com o passado e construir sobre suas fundações a prosperidade para a sua comunidade claro que o Sankofa tem tudo a ver com a história das nossas famílias a história das nossas comunidades e o Jefferson Costa entendeu muito bem isso nós chegamos então ao último bloco e nós vemos aqui de novo uma canção do mestre Ambrose embora a vida não me trate com amor eu não me canso de viver não me canso de viver a vida vivedou e ele está falando sobre amor aqui inicia a página desse último bloco falando sobre coração ele faz uma brincadeira iconográfica fantástica em que ele traz um elemento de design que nós vemos muito nos arabescos não sei como é que são as cidades na sua cidade que está assistindo mas em Fortaleza ainda é possível ver muitas casas que tem esses arabescos e ele faz a perfeita conexão o quanto esses arabescos lembram um dos modos de se representar o Sankofa porque na vida má é fé e mel e ele faz outra referência a outra canção de Tom Zé e aí de novo Vaninha está ali agarrada com manzá pensando sobre a morte e a sua contraparte imaginária pergunta já se acostumou com a morte? ela diz ainda estou agarrada na vida ela sei então vou reformular já se acostumou com a ideia de morte? e ela responde eu estava pensando a queda não conta mesmo e ela diz não não são três subida portanto quatro descida claro só não entenda sua aparência agora é a decomposição e aí ela desvanece eu já falei pra vocês que a Vaninha sobrevive se ela não tivesse sobrevivido o Jefferson Costa não teria nascido porque ela é a mãe dele mas enfim nós chegamos ao último bloco e chegamos aqui aonde eu queria chegar com vocês eu queria falar pra vocês sobre entender processos criativos como algo que ajuda a criar beleza? o que que vocês acham dessa ideia? eu queria que vocês descrevessem aí pra mim também ah olha só tem uma perguntinha na tela aqui eu falando desesperado não vi quando a Eugênia disse Eugênia tem como tu escrever pra mim aí a pergunta ou tu quer entrar e perguntar me diz como é que você quer fazer? eu posso olhar aqui também deixa eu ver deixa eu ver se eu vejo aqui a tela pronto então o Jack colocou um pouco da cultura dos Yorubás em um quartinho em seu em seu quartinho e o Canuto também pegou essa referência e colocou no conto dos orixás isso então Maria Clara eu acho que eu fui muito rápido talvez o que dá pra dizer é o seguinte o o o o Jack Kerb fez uma referência à mitologia nórdica ele foi se inspirar nos vikings aquilo que inspirou também a história do Thor que a gente vê nos filmes do cinema hoje bebendo nessa mitologia viking ele acaba criando do seu quarto mundo da iconografia lá das histórias em quadrinhos dele isso foi nos anos 60 agora em 2019 o Hugo Canuto pegou essa iconografia dos anos 60 do Kerb usou o estilo do Kerb que já é entendido como estilo clássico pra criar o seu próprio estilo e ao invés da mitologia nórdica ao invés de se inspirar e reinventar uma mitologia nórdica pra criar os seus heróis ele usou a mitologia Yorubá então ele fez o mesmo movimento do Kerb só que esse movimento foi em outro sentido ao invés de usar essa mitologia que é uma mitologia europeia ali dos países do norte ele resolveu usar uma mitologia que é da cultura Yorubá de origem africana de matriz africana da antiguidade africana ali dos povos da Nigéria eu respondi? ao que que é massa? olhando pra isso a gente consegue desmontar entender o processo criativo do Kerb e consegue desmontar entender o processo criativo do Kerb também beleza? fez sentido pra ti Maria Clara? espero que sim o Leandro também fez uma pergunta aqui é importante perceber as influências e referências nas artes mas forçar relações entre ideias e autores a todo custo não pode ser um problema? quais são os critérios? eita que esse Leandro é invocado Leandro excelente questão cara excelente questão porque assim a gente corre um perigo se a gente força a barra de uma vez o que que pode acontecer com essa forçação de barra simplesmente por forçar a barra a gente pode cair no vazio ah o que que tem a ver o o o Jacob com o o estilo do Jacob com a iconografia Yorubá ah sei lá a gente pode ver essa questão da mitologia e tal beleza então a mitologia Yorubá pode ser usada no lugar da mitologia nórdica aí o 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 inclusive coloca o deus do trovão the god of thunder no xangô ah então ele diz que xangô é a mesma coisa que o thor só que isso ainda mantém o thor como o original como aquela coisa mais importante só que à medida que ele começa a entender melhor a iconografia Yorubá respeita mais a iconografia entende que isso tem muito mais a ver com a vida dele porque o Hugo Canuto é um baiano e ele e ele entende das mitologias e da iconografia de matriz africana quando ele percebe que ele tem muito mais a ver ele enquanto baiano tem muito mais a ver com a cultura Yorubá do que a cultura nórdica ele começa a ir mais para a cultura Yorubá no sentido do design da iconografia isso vai aumentando o valor que é dado então não é mais simplesmente xangô uma versão de thor não é xangô e ele é tão importante quanto Thor ele tem uma iconografia própria que tem muito mais a ver com a sua origem Yorubá do que quando da primeira vez ele imitou a iconografia do Jack Kirby percebe? então ele meio que se apropria desse elemento original e transforma isso completamente e o Hugo Costa vai além ele ele destrói todos esses processos e ele praticamente ignora essa mitologia que é a mais famosa essa mitologia ou essa cultura essencial que é hegemônica ele vai além ele transforma e fala do Sankofa a partir das histórias da família dele então é uma coisa muito própria ele está colocando histórias que não estão nos livros de história do Brasil de canto nenhum ele está colocando aquilo ali e isso é fantástico o Jorge também colocou nesse caso o Sankofa pode ser considerado uma ferramenta de busca de propósito em encontro com seu potencial criativo exatamente Jorge Godoy é essa a ideia é a busca de propósito é o tal do objetivo lembra quando a gente tensiona e mira um alvo eu acho que o Sankofa então foi a ferramenta perfeita que o Costa conseguiu utilizar para trabalhar o seu objetivo a sua direção e encontrar um sentido para a sua obra é tanto que ela por isso que ela é tão rica gente sem brincadeira eu li esses quatro blocos eu passei sei lá meia hora aqui falando para vocês mas esses quatro blocos estão ali no miolinho de duzentas páginas de uma história incrível de várias outras histórias tem muito mais coisa para a gente tirar dali isso graças a essa costura que ele faz por meio do Sankofa então é isso sim Jorge e eu acho que isso é que ajuda a gente a montar aqui as possibilidades do nosso processo criativo que outras ferramentas a gente pode usar nesse mundo nesse universo de referências eu estou usando essas que eu estou pesquisando quais as que vocês conseguem usar né e o Elton está lembrando aqui que é importante não forçar demais porque se você força demais você pode romper as ligações exatamente por quê? porque chega aquele momento do processo criativo que você começa a esticar a baladeira e a expressão que a gente usa para o nome do nosso laboratório criativo ela meio que é usada mais comumente nesse sentido é quando alguém faz uma forçação de barra e você fica aí é demais só que a ideia é a gente pegar isso e transformar numa ferramenta num método então a gente tem que estar sempre atento e lembrar que é um processo isso que é importante não esquecer nunca que é um processo sendo um processo então às vezes a gente vai um pouco além e às vezes a gente volta também e estar sempre atento a esse retorno é justamente não deixar a liga se romper a liga se partir por isso que essa metáfora é tão rica para a gente sabe? Massa obrigado Maria Clara que bom que foi sentido Massa desculpa eu tenho me atrasado aqui eu me empolguei eu me empolgo falando então gente a gente ainda tem um tempo eu vou agora para a última parte e vou deixar uma tarefa para a gente certo? pode ser? então posso continuar? sem esquecer que eu não posso passar do tempo obviamente porque nós temos o próximo o nosso próximo mini curso com o professor Jorge Godoy a respeito de como precificar um projeto de design gráfico tá bom? muito obrigado Ana muito obrigado Silas muito obrigado espero que esteja dando para acompanhar aí e por favor perguntem tá? fiquem muito à vontade Eugênio vai me avisar aqui então vou continuar então tá era aqui que eu queria chegar a proposta é entender processos criativos ajuda a criar é isso que eu tô propondo aqui pra gente o nosso mini curso vai se voltar em torno disso como é que a gente faz isso? vamos voltar para as oito etapas vocês perceberam que os dois exemplos que eu coloquei aqui de novo eu só usei esses exemplos porque é o que eu tô pesquisando agora mas a gente pode aplicar para qualquer coisa certo? pode aplicar para cinema eu já escrevi inclusive sobre um curta metragem mas a gente pode aplicar também para o desenvolvimento o desenvolvimento de um planilho um projeto de gestão gestão pública gestão particular para empresas enfim para o que você quiser fazer essas etapas estão aqui para a gente tentar aplicar para um processo criativo e quando a gente está falando de criatividade a gente está falando diretamente a nossa ação sobre o mundo a gente só age sobre o mundo de maneira criativa se não não dá criatividade tem tudo a ver com viver né? bom quando a gente estava falando aqui dos exemplos eu acho que deu para notar que eu dei um foco específico sobre a sintonia como o Jorge ajudou a gente a entender eu estava tentando criar essa relação entre eu tentando entender o processo do outro o que foi que essa galera o que foi que o o Jefferson Costa e o Hugo Canuto sintonizaram que foi que eu consegui pesquisando perceber que eles sintonizaram para poder desenvolver essa obra deles que eu estou analisando depois eu também fiquei tensionando e isso é que é importante eu nunca tenho certeza do que está acontecendo ou esse ele mantém ele exige um esforço é cansativo a gente manter isso mas apesar de ser cansativo garante para a gente que é um trabalho que é um trabalho sério e que a gente está fazendo alguma coisa que vale a pena então a gente ficou nesses dois elementos eu queria então que a gente retornasse para essa ideia aqui todo problema humano exige ser considerado a partir do tempo sendo o ideal que o presente sempre sirva para construir o futuro o que que é isso aqui? eu acho que vocês já perceberam Sankofa só que aqui eu retirei o trecho de uma fala do pesquisador chamado Franz Fanon que desenvolve vários trabalhos a respeito da psiquiatria e da psiquiatria de pessoas negras durante a revolução argelina bom por que que eu trouxe isso? a gente pensar no problema todo problema humano merece ser pensado a partir do tempo mas como é que a gente identifica o problema? a minha proposta é a gente tem que aprender a irritar-se e também a gente tem que aprender a se deixar irritar como assim? do que que tu tá falando? vamos lá vamos tentar pensar numa resposta para essa questão o que que te incomoda o que que te irrita e ao mesmo tempo te dá tesão e mais o que que isso tem a ver com o projeto de criação? eita que o negócio confundiu tudo agora né? calma vamos pensar o que que te incomoda o que que te irrita e ao mesmo tempo te dá tesão vou falar um pouco para vocês de uma autora chamada Faiga Ostrover que foi uma artista plástica naturalizada no Brasil mas que nasceu na Polônia mas ela passou uma parte da vida aqui no Brasil aí no Brasil no caso né? atuou como gravadora pintora desenhista ilustradora teórica da arte e professora e ela escreveu vários livros sobre o que adivinha? criatividade então desse livro Criatividade Processo de Criação eu tirei o seguinte a Faiga diz pra gente que nós somos seres sensíveis e culturais o que que ela tá querendo dizer com isso? você já parou pra pensar que você faz parte de um ambiente cultural como assim? pra chegar pra chegar num estado de irritabilidade eu preciso tá consciente da minha condição de ser irritável e eu me irrito eu me incomodo ou eu sinto tesão por alguma coisa por um outro que tá além de mim que tem a ver comigo ela diz que nós somos em essência seres sensíveis conscientes e culturais quando a gente pensa nesses três elementos o que ela tá pedindo é pra gente tomar consciência da nossa sensibilidade e de que essa sensibilidade só é possível porque existe outro com quem a gente interagir e esse outro aqui eu tô colocando também a natureza tudo que tá em nosso redor não é simplesmente outra pessoa certo? mas também então esse elemento cultural é que é muito importante pra gente pensar a equilibridade aqui segundo a Faiga e eu concordo mas como é que a gente produz essa consciência de que somos seres sensíveis e culturais como é que a gente se toca disso como é que a gente desperta a minha proposta é vamos pensar que a gente tá em constante processo de reconhecimento da alteridade a gente tá o tempo todo se ligando e se debatendo com os limites que são os outros então pensa aí quando você é pequeno você acha que você é o centro do mundo aliás tem estudos da psicologia que dizem que quando você é muito pequenininho você sequer entende que é diferente da sua mãe chega um momento que você percebe que você é diferente da sua mãe que ela é outra coisa é outra pessoa ela é o outro e aí depois você percebe outras coisas do tipo tem coisas estranhas ali perto de você mas estão ao mesmo tempo todo contigo como a sua sombra você percebe que tem outro elemento ali perto de você muitas vezes o seu pai ou então outros parentes seus e à medida que isso vai passando você vai percebendo que esses outros são muito mais do que você imaginava e você meio que entende que você é você porque existem os outros e aí eu ainda peço pra gente pensar além diante do reconhecimento da alteridade que é um processo constante que a gente está sempre interagindo e a gente está sempre mesmo quando achamos que conhecemos alguém descobrindo mais sobre essa pessoa algo mais que nos agrada ou que nos irrita é importante perceber que muitas vezes a gente se interessa só por aquilo que a gente se incomoda e não incomoda no sentido que enche o saco ou que é chato não mas que desperta interesse percebe a relação olha eu aqui forçando a barra pra encaixar os elementos eu esticando a baladeira você se interessa por aquilo que te incomoda ao mesmo tempo que você se interessa é algo que te desperta interesse então incomodou me despertou aqui pra alguma coisa então a minha proposta é que tal você se apaixonar pela sua ideia o que que você acha disso como assim vamos pensar que você enquanto criador é um agente da mudança você provoca uma mudança em algo que em princípio é estável então o criativo está o tempo todo procurando o diferente a diversidade então você é um se você é um criativo que está procurando aqui nesse minicurso uma série de regras e muito bom cearense você se lascou porque não tem regra gente eu falei pra vocês que as etapas funcionam pra gente entender mais ou menos como olhar para o processo criativo mas elas não acontecem uma depois da outra muitas vezes nem acontecem todas ao mesmo tempo muitas vezes não acontecem umas sim outras não e às vezes se repetem essa mudança essa diversidade é uma constante essa dinâmica cultural que é muito importante pra gente aprender a reconhecer a nossa sensibilidade cultural a perceber o que que irrita a gente que ajuda no processo criativo aí tem esse cara aqui Juanjo Zez que é um quadrinista e ilustrador espanhol ele escreveu esse livro A Arte Conversas Imaginárias com a Minha Mãe da Martins Fontes nesse livro ele diz o seguinte tudo absolutamente tudo menos o que pertence à natureza alguém sonhou antes a realização desses sonhos é a criatividade é a criatividade nesse sentido então gente dá pra gente se tocar aqui de cara o que o que é a imaginação é justamente a capacidade que a gente tem de sonhar e o que que é a criatividade é a realização desses sonhos é a materialização é a publicação é o teste olha aí do que que a gente tava falando dentro desse livro aqui do Juanjo Zez ele cita esse escultor e gravurista espanhol Eduardo Chilida junto com Jorge Oteiza ele foi considerado um escultor com maior destaque no século XX esse cara disse o seguinte ele propõe pra gente uma ferramenta conceitual ele diz que o artista deve fazer aquilo que ele não sabe e aí a gente fecha a nossa ideia de procurar o que nos irrita pra desenvolver o nosso processo criativo o que você não sabe fazer que te deixa mais irritado o que que te incomoda ao mesmo tempo te irrita te dá tesão e o que que isso tem a ver com o seu projeto criativo seu projeto de criação o que você espera criar e aí eis o grande desafio eu vou beber água enquanto vocês pensam essa questão já bebi eu proponho um exercício então gente que eu acho que a gente pode tentar fazer nos próximos cinco minutos certo que é um exercício de mapas mentais então eu vou pensar pra vocês pensarem nessa questão vou pedir pra vocês pensarem nessa questão desculpem e depois a gente vai conversar um pouco sobre sobre as respostas pode ser? vou falando aqui pra vocês pras respostas que vierem e e a gente trabalha nisso pode ser assim? o que que vocês acham? todo mundo topa? alguns pelo menos topam pra gente desenrolar vou ver o que o que o Eugênio me diz aqui beleza todos tranquilos ela disse pra eu seguir vamos pensar então nesses mapas mentais como é que a gente pode construir os mapas mentais a partir de tudo isso que eu conversei com vocês até agora e aí o que que vocês acham? o que que a gente pode desenvolver? deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nos comentários Ione dizendo ok 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 então vocês tem algum projeto criativo? vocês tem algum trabalho de criação que que estão pretendendo fazer agora? me digam aí nada? pode ser inclusive só pra gente poder desenvolver uma conversa aqui nem precisa ser algo profissional só um minuto que o Eugênio disse alguma coisa aqui pronto a Ione está dizendo que quer fazer uma série de ilustrações a Rayane disse que quer fazer uma vídeo performance olha as coisas melhorando excelente beleza então vamos pensar aqui nas ilustrações da Ione e na vídeo performance da Rayane Ione para pra pensar um pouco e imagina aí dessa série de ilustrações que você quer fazer eu imagino que você tenha um tema que a gente pode pensar aqui que é o seu problema inicial fazer ilustrações sobre esse tema aí qual a proposta que eu estou colocando aqui? pra gente pensar no teu processo na tua busca por referências uma coisa importante começa a olhar pra essas referências pensando em como é que o cara chegou naquilo desmontar o processo criativo desse cara do jeito que eu fiz aqui com as histórias em quadrinhos que eu mostrei pra vocês pensar em desmontar o processo criativo desse cara ou dessa pessoa pra tentar entender nesse desmonte possibilidades pro teu próprio processo e mais o que é do ato de ilustrar que mais te incomoda que te irrita e o que é que te dá tesão no ato de fazer ilustração pensa sobre isso aí pra Rayane eu vou pedir pra pensar o seguinte você quer fazer uma performance opa a Ana tá dizendo que projeto relacionado a semana de 1922 excelente a gente já tem muita referência aí o Silas tá dizendo que pretende criar artefatos geeks colecionáveis e sustentáveis já tá ficando complexo gente essas ideias aí já tão colocando pra gente possibilidades só à medida que a gente pensa só que enquanto tá tudo aqui a gente meio que vai pirando né o que que é esse exercício que eu tô que eu tô pedindo pra gente fazer dos mapas mentais é você pegar um papel e uma caneta ou sei lá seu próprio celular não sei acho que papel e caneta faz mais sentido que você pode desenhar é mais livre mas também tem vários aplicativos que fazem isso mapas mentais e você começa por exemplo vídeo performance sobre o que é essa vídeo performance artefatos geek beleza dessa palavra inicial artefatos geek a gente já pode linkar colecionáveis não é qualquer artefatos geek então a gente puxa uma setinha dessa palavra artefatos geek dessas duas palavras e escreve colecionáveis puxa outra setinha sustentáveis se é sustentável tem a ver então com a relação com o ambiente eu acho que quando você tá falando de sustentável é nesse sentido é uma coisa que não vai agredir o ambiente então já tem se eu souber olhar do design já tem uma série de elementos aí que eu vou pensar já me vem uma série de cores que eu acho que estão vindo na cabeça de vocês quando a gente fala em sustentável já vem uma série de padrões também mas aí se fosse eu fazendo isso Silas eu já ia pensar assim ok se eu quero fazer uma coisa sustentável eu já penso verde eu já penso em padrões que tem a ver com natureza mas eu fazendo o que que me irrita é ver isso em todo lugar por exemplo farmácia tem a ver com saúde eu fui em uma farmácia recentemente olha aqui e aí a proposta dela tem a ver com saúde eu já faço relação com sustentável quando eu olho para uma imagem como essa isso se repete muito então eu já acho irritante irritante não no sentido que eu fico com raiva disso mas irritante no sentido de como é que eu posso fazer diferente como é que eu posso fazer diferente disso como é que eu posso pensar em algo sustentável que não necessariamente vai usar essas mesmas cores verdes e esses padrões que estão relacionados à natureza tá percebendo como eu já avancei mais uma etapa no meu processo de criação fica com isso Silas me diz aí qualquer coisa a respeito vamos voltar aqui para a Hayane ela tá falando vídeo performance o tema seria sobre essa realidade que estamos vivendo de pandemia e isolamento rapaz sobre a realidade que a gente tá vivendo então vamos estressar essa ideia vamos pensar meu Deus isso com certeza é uma coisa profundamente irritante mas se eu tô pensando numa vídeo performance se eu quiser pensar numa coisa que não seja lugar comum que seja diferente que seja diverso que seja dinâmico o que que pode dentro de uma realidade que a gente tá vivendo de isolamento de pandemia que é profundamente desagradável o que que essa vídeo performance pode dizer você pode falar pra gente Hayane a sua intenção o que que te irrita mais o que que o que 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 mexe contigo irrita nesse sentido não de ficar com raiva mas que mexe contigo te deixa assim empolgado instigado te sensibiliza é você trabalhar isso de um modo que fale dessa condição do desagradável ou é de falar de outra coisa de uma coisa que não é desagradável mas uma coisa que é agradável será que tem alguma coisa nessa realidade que a gente tá vivendo que é agradável ou que é divertido ou que vale a pena ser mostrado numa vídeo performance a esse respeito será que isso seria diferente será que isso seria atrevido será que isso não pode ofender alguém então de novo a gente já tá avançando num processo aí a partir desses temas iniciais vamos passar pra Ione aqui agora me diz aí qualquer coisa Hayane acho que essa parte mesmo da pesquisa de buscar referências organizar estéticos conceitos quebrar a cabeça pra construir uma narrativa afetiva e estudar a calaboração dessas referências é isso é isso eu acho que é isso que te irrita é isso que tu tá me respondendo é essa parte que te dá mais mais aflição digamos assim olha eu vou te dizer que é uma das partes que eu acho mais divertido mas se é algo que te incomoda ou que você tem dificuldade de fazer é o que me ajuda muito é fazer isso que a gente tá fazendo aqui é colocar em discussão é justamente onde é que eu posso achar essa referência é além de de você mesmo procurar é estressar o assunto com outras pessoas pra ver o que isso lembra a essas outras pessoas percebe eu acho que se é nesse sentido que você respondeu o que te irrita eu acho que essa etapa é é essencial a colaboração como você mesmo colocou aí é conversar mesmo e e tá aberto a ouvir inclusive opiniões que não tem nada a ver com o que você com o que você tá pensando justamente como a Feiglstrover coloca pra gente é imaginar que o momento da criatividade é um momento em que a gente se depara com o que a gente não reconhece em nós e que tá no outro no que é diferente é daí que a gente cria ah você quer aumentar entendi a Ione tá dizendo pra gente que irrita no sentido de talvez aumentar muitas vezes esse processo na procura de perfeição mas ela gosta bastante dessa parte então tamo junto então então insisto esse processo de conversa talvez ajude você a pensar numa ilustração que é que é diferente e assim quando eu tô falando de conversa não é só a gente bater um papo é também mas é você conversar com autores eu mostrei aqui as ilustrações do Hugo Canuto que usa a referência do Kirby e mostrei as ilustrações do Jefferson Costa que usa a referência do Flávio Collin mas ele obviamente tem outras referências quais seriam essas com o que que se parece como é que eu descubro isso investigando e aqui a postura do pesquisador tem tudo a ver com essa parte do processo criativo a gente tá aqui pra discutir processo então nesse sentido não dá pra eu dizer pra vocês de novo que eu vou dar regras ou fórmulas pra vocês o que a gente tá colocando aqui são um pouco da minha experiência relacionado às experiências que eu investiguei então tem pelo menos três pessoas aqui inicialmente que sou eu os dois autores que eu trouxe pra vocês mais os autores que me ajudaram a olhar o trabalho dos autores de quadrinhos mais vocês que estão aqui conversando comigo e elaborando todas essas questões então eu acho que com isso gente eu acho que dá pra gente seguir pro encerramento já o que vocês acham que aí a gente fica até com um tempo bom pra gente conseguir beber uma água ou alguma coisa antes de seguir pra nossa nosso próximo mini curso posso ir pro encerramento o que vocês acham quem quer colocar mais alguma questão vou seguir tá se alguém quiser retornar é só dizer então tá Eugênia me garante só que vocês estão enxergando a nossa tela por favor a minha tela beleza então diante dessa questão e da gente pensar em mapas mentais eu queria chegar aqui voltando que nem um sancófalo vamos olhar pra trás lembra que eu comecei por aqui esticar o pensamento entender processos criativos ajuda a criar o que eu fiz aqui com vocês hoje foi olhar pro processo criativo de dois autores desmontar esses processos usando mais autores pra tentar entender esse desmonte essa desconstrução o que eu fiz foi dizer o que esses caras pensaram enquanto fizeram não não se trata disso o que eu fiz foi emprestar a minha capacidade crítica pra observar os elementos no trabalho deles colocar isso em contato com as minhas referências e construir um novo processo qual o resultado disso que eu fiz pra mim o resultado prático é a escrita de uma tese pra vocês tem outros resultados essas pequenas discussões que a gente teve a partir das ideias maravilhosas que vocês trouxeram inclusive eu tô muito curioso pra saber quais serão os resultados dos projetos de vocês essas pequenas discussões eu espero possam dar um empurrãozinho pra que vocês avancem no que vocês estão querendo produzir e eu adoraria se vocês depois dessem um feedback de onde foi que vocês chegaram mas com isso em mente esticar o pensamento forçar a barra buscar relações onde não necessariamente poderiam haver relações lembrando sempre de não deixar que a liga se rompa não forçar demais não exagerar e como é que eu vou saber se eu exagerei ou não testando publicando materializando colocando em contato com outras pessoas recebendo feedbacks enfim passando por todos aqueles processos tá bom eu espero que isso tenha ajudado todos vocês com certeza me ajudou bastante eu tô muito feliz com as participações eu agradeço muito o o carinho aí das falas de vocês e espero que vocês tenham uma excelente continuação de dia e de vida tá bom e que esses projetos se realizem beleza qualquer dúvida pode me escrever aí pro e-mail e agora Eugênio o que que a gente faz professor Edmilson estava esperando só o seu agradecer os peixes então é importantíssimo muito obrigado pela presença de vocês obrigado Silas Rayane Ione Ana Maria Clara muito obrigado pelo carinho adeus e obrigado pelos peixes agora sim Eugênio Eugênio Obrigado.